Água Água E água Me apazigua Água Que corre Em meu leito Água Enquanto esfria O pico do meu peito Água É tua Saliva E água E água Me deixa Limpar Presa em minhas mãos Inutilmente Água Há tão Elementar e tão Urgente Água Medo De morrer em ti Sede De beber-te Água Porque te desejo Se o lar Quando chove É muito mais bonito Água Porque não te vejo Água Água Porque Te acredito Porque te acredito Água Porque te acredito Água 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 Água